Só uma fechadinha Que merda hein Carro velho sem seta Olha aí o Manoeletro 140 será de tornado Que foda né Fazendo uma aerodinâmica Eu aqui em terceirinha Olha aí Segunda marcha Só na segundinha Pra ficar parelho com o eletro Olha o racha com o eletro Racha com a tornado Só na segundinha E aí, gurizada, qual é que é? Tô indo lá no Manoeletro com o óleo da moto Vou meter o motuzinho 700 Sintético, filtro de óleo KL Isso é coisa top, né, meu? Essa aqui merece, velho Essa aqui merece Na verdade, eu sempre gosto de usar coisa top Nas minhas motos, mas essa aqui tá ganhando O top dos top É que eu tô judiando demais, velho Sempre que eu saio de casa é pra cacetear ela Então vamos dar um cuidadinho a mais no motor, né Usar um óleozinho bom Bom não, pique das galáxias Bom eu já usava E era isso